Olá meus irmãos, minhas irmãs, estamos de novo com a linguagem do corpo, espero que a cada dia vocês possam ouvir e ver os programas e rever, caso haja alguma dúvida, assista de novo ou ouça de novo, faça suas pesquisas, porque eu estou sempre tentando responder aquilo que vocês me perguntam, é claro que se eu não responder durante muito tempo o que você perguntou, faça de novo a pergunta lá pra frente, porque uma hora eu chego lá, tá bom? Então vamos lá gente, olha, vamos no Respondendo parte 114, que Deus abençoe vocês, preste atenção, tire as pedras das mãos, sempre ouvindo e vendo com o coração aberto, porque nada acontece por acaso. Então, cada programa, eu gostaria de que Deus colocasse a mão na mente e no coração de vocês, pra que vocês pudessem expandir cada vez mais a consciência e tornarmos o nosso planeta Terra uma vibração elevadíssima, uma vibração elevadíssima de amor, né, de companheirismo, de confraternização entre os povos e pra isso é ouvindo o programa, é fazendo a sua mudança comportamental que você vai ter outros olhos pro mundo e entender as leis do universo, não é? Nada acontece por acaso, pensamentos, palavras e ações geram o seu destino e transformam o seu destino também basta pensar coisas boas e procurar principalmente o autoconhecimento, porque é através do autoconhecimento que vocês vão conseguir entender quem são vocês porque tantas dores, tantos sofrimentos e como acabar com tudo isso, com a expansão da consciência, porque tudo tem solução, tudo tem solução, tá bom? vamos lá, gente? Agora eu vou responder aqui, nós temos três perguntas pra querida Aparecida, e ela diz assim Cris, há meses os escorpiões me perseguem no trabalho, em casa, até numa sauna, né, mas eles não picaram ela, por quê? Então vamos entender o que são os escorpiões pela linguagem do corpo No meu livro, o poder dos gatos na cura das doenças, lá eu não falei do escorpião mas eu vou acrescentar, mais cedo ou mais tarde eu vou acrescentar o escorpião e algumas outras informações que eu não coloquei no livro, tá bom? Mas vamos entender a característica do escorpião O escorpião, ele vive no escuro, não é? Ele não consegue lidar com fogo e nem com o sol, com a luz Ele se esconde, é, literalmente no meio de tijolos, em cantinhos, né, nos cantinhos úmidos e escuros Então, por que o escorpião, ele está seguindo você? Ele não está te picando, ele está mostrando pra você uma característica sua Que você está se escondendo demais Você que está perdendo a luz da vida Com algum tipo de medo, raiva ou indecisão que você tem vivido E que você se fechou para não perdoar ou para não amar mais Daí o escorpião não vai parar de cruzar o seu caminho Enquanto você não se abrir para a luz Para o amor, para o perdão, para a alegria de viver Para o autoconhecimento Faça seu mapa astrológico Procure um astrólogo da sua confiança E faça seu mapa pra você saber quem é você Mas, saiba fazer perguntas pro astrólogo Muita gente chega em mim e fala Cris, ele não falou nada do que você falou Claro, porque você tem que fazer perguntas Escuta o astrólogo, né? Ele tem muitas coisas pra te falar que ele vê no mapa Mas você precisa perguntar as duas coisas Básicas, profundas e necessárias Que eu sempre falo em todos os programas Pergunte Qual é a sua missão espiritual verdadeira? Tá lá no mapa, tá? Não é missão de vida Eu tô pedindo missão espiritual E depois pergunte também Além de escutar outras coisas do astrólogo Pergunte Qual é a sua carreira verdadeira? São dois chakras muito importantes A carreira no chakra básico E o espiritual no chakra coronário Que vocês conseguindo acessar essas duas áreas Da sua vida Todos os outros setores se harmonizam automaticamente Não é? Todo desespero Todo problema de insatisfação Problema de saúde Então, procure Aparecida querida Procure o teu eu Tá? Não deixe nada Nem ninguém Abalar a tua fé No grande Deus do universo Tá certo? Você precisa ter o coração cada vez mais amoroso E não é ninguém Nada Nada Nem a tua infância Nada Nada que produziu algo tão triste no seu coração Que você lembre ou não Por quê? Porque depende da forma que nós olhamos as coisas Da forma que nós aprendemos a lidar racionalmente com as leis do universo Pra que a gente tenha sempre alegria de coração É? Alegria de criança no coração Tá certo? Então, vá pra luz Literalmente vá pra luz do sol E também vá pra luz do seu amor Da sua alegria De ver o lado bom das pessoas De ver o lado sensível e amoroso De todas as coisas do céu e da terra E aí você vai entender aquele recadinho que o escorpião passou pra você Tá bom? Boa sorte Agora nós temos aqui a Jociele A Jociele diz que ela tem um bebê de 5 meses E ele tem alergia à proteína do leite E ele regurgita muito E fica até preto, né? Parece mofo Onde ele regurgita E empipoca tudo pescocinho Então, Jociele Se você já ouviu o meu programa Ou já leu meus livros, né? Ou já foi em alguma palestra Provavelmente não Porque essa pergunta aqui Ela é uma pergunta básica E que eu vou te responder com todo carinho Todas as crianças de 0 a 7 anos e meio Elas estão em ressonância vibracional Pelo inconsciente da mamãe Então, aquilo que a mamãe sente Ou às vezes nem percebe que tem dentro dela A criança manifesta no corpinho dela Através do inconsciente sem ela saber E a proteína do leite Ou o leite Ou a lactose Ela tem um significado todinho De conexão com mamãe Ou seja Você que tem algo mal resolvido Com a sua mamãe, né? E que você não está conseguindo lidar Com alguma ideia da sua mãe O trato da sua mãe A ausência dela Ou até intromissão de algumas ideias Ou até um problema grave que ela tenha E que você está tentando lidar com isso E não está conseguindo Então, seu bebê é que acaba tendo problema de rejeição e alergia Porque alergia pela linguagem do corpo Significa rejeitar algo E é você que está rejeitando Alguma situação que você não conseguiu resolver com a sua mamãe Seja da sua infância Seja de alguma coisa atual, né? E a criança que está sofrendo Então, vamos lá O que é regurgitar? Significa rejeitar Botar pra fora Negar algo que está vindo Tipo assim Que você, né? Que você está sentindo algo tipo assim Essa eu não engulo Essa eu não vou aceitar Essa eu não vou digerir Que está vindo por parte de alguém Seja da sua mãe Seja do seu marido De alguém Então, eu te digo Jociele Procure um psicólogo Procure fazer ou meditação Relaxamento Procure alguém que possa ajudar você A cavar o seu inconsciente E até o seu subconsciente Que é até mais raso Pra você encontrar uma outra forma Porque existem muitas formas De você lidar com o problema O problema está lá para alguma aprendizagem Nada acontece por acaso Como a gente sempre fala Então, para que o seu bebê Ele fique calmo E ele não regurgite mais E não rejeite o leite Você terá que mudar por dentro Não é? E essa coisa de empipocar o pescocinho Que significa Muita raiva que você está escondendo Você está muito sobrecarregada, minha irmã Viu? Você está muito cheia de coisa na cabeça Responsabilidades É melhor você se acalmar Delegar Ensinar com paciência algumas pessoas A fazer algumas coisas por você Pra você se dedicar mais à criança Se você está trabalhando Se dedicar com calma ao trabalho Mas você terá que quebrar completamente O seu orgulho Olhar o teu signo E tentar ser o positivo do seu signo Porque todo signo tem o lado positivo E o lado negativo Pelo que parece Você está sendo o lado negativo do seu signo Porque você está muito tensa Você está com raiva Você está sobrecarregada Vamos tirar tudo isso de dentro de você? Vamos encher de paz? E não diga Ah, é que você não conhece a minha vida Você não conhece as pessoas que eu convivo Vamos olhar uma lei? Lei do semelhante que atrai semelhante Você mudando E não se deixando mais abater por nada Nem ninguém Porque eles não têm poder sobre você Então, é você que tem lá dentro E eles conseguem fazer com que você coloque Sua parte pior pra fora Ou pior, né? Você não está colocando pra fora Então, está na hora de você se acalmar Serenar a sua mente Ficar descalça Pisar numa terra Abraçar uma árvore Praticar o silêncio O relaxamento Buscar psicoterapia Dá pra que você possa ter novas ideias Não ser induzida Mas ter novas ideias De como lidar com essa situação Não é fácil, né? Ter um bebezinho pequenininho Que precisa de tanta atenção E você estar preocupada Com um monte de outros problemas Que você poderia não estar Você poderia estar com mais foco Em você e na criança Que esse é o certo Até dois anos de idade A mamãe tinha que focar somente na criança E delegar muitas coisas E as outras coisas fazer com mais calma Não culpando ninguém E nem vendo o lado perverso da coisa Veja o lado legal, tá? Tudo tem um lado bom Tudo tem um ensinamento Fique em paz Que é pra sua criança Curar completamente Tá bom? E se regenera com a sua mamãe Faz a oração do perdão Que eu sempre falo dela Um dia pro papai E um dia pra mamãe Intercalado Total 90 dias Já me perguntaram algumas vezes Se pode dar continuação A oração do perdão Não Quando você faz 90 dias Você tem que parar Não pode continuar Por quê? Porque a regeneração psíquica Leva 3 meses Né? Começo, meio e fim E fecha Na gestalt Ou seja, na conclusão psíquica Se você continuar fazendo a oração 4 meses, 5 meses Não vai conseguir fazer a conclusão psíquica E vai ficar tudo aberto Os problemas ainda acontecendo São só 3 meses de oração Já me perguntaram Cris, eu já fiz Posso fazer outra vez? Não Só se você já passou Sei lá 5 anos que você fez a oração E necessita Sente no coração Que quer fazer outra vez Pelo menos 5 anos Né? Eu tô chutando Porque assim Depois da oração do perdão Que está no meu site A pessoa tem que ir direto A pessoa tem que ir direto para uma ação Constelação familiar PNL pra ressignificar Completamente a história da infância Não é? E procurar fazer terapia Mapa astrológico Porque se não fizer tudo isso Depois da oração Ou até durante o período da oração Aquela oração Ela vai ficar vaga dentro de você Porque vai mexer sim Tem gente que não percebe Mas mexe sim A pessoa fica mal Ou fica muito bem Porque tá mexida Aí tem que ir pra a ação De remexer E é remexendo pela constelação familiar Que você consegue achar Pautas pra levar pra terapia Até pra PNL E até pro mapa astrológico Ou seja Redirecionar a sua vida Após a oração do perdão Tá bom? Então Boa sorte Relaxe agora Você fez uma pergunta Eu tô te dizendo Faça um Pai Nosso agora Né? Faz um Pai Nosso agora Relaxa Relaxa Fecha os olhos E se imagina Dentro de um ovo de luz E Deus te abraçando Você e o seu bebê no colo Abraçando Enchendo de luz E toda a escuridão interna Externa Indo embora Nada vai poder abalar você E a sua criança Porque agora Você está desenvolvendo Teu amor suave Tá bom? Então vamos lá gente Agora nós temos aqui A Bianca E ela fala assim Cris Como curar a síndrome de Kimbock Né? Que é A mão direita dela Tem necrose avascular No dorso No osso do dorso Dói demais É muito sensível A palpação Botou a mão ali Ela está sofrendo demais Então vamos entender Pela linguagem do corpo Que eu já falei Sobre mãos Né? Não importa a doença Nós temos que ler Sempre o membro A mão O pé O braço Então a doença Então a doença Que é colocada ali Pelo ser inconsciente Está querendo te dizer algo Pelo setor Que aquele membro Está te mostrando E a mão Significa Como você faz O seu trabalho O seu serviço As suas coisas A mão direita Representa Que uma mulher Tem deixado você Com muita dor No sentido de Nunca elogiar E critica A forma que você faz Suas coisas Então veja Você está dando Importância demais Seja para mamãe Seja para qual mulher for Se for uma patroa Conversa com ela Pergunta para ela Eu não fiz nada de bom Até agora Né? Por que você não elogia? Ou se você não está feliz Com esse trabalho Comece por fé Com calma Procurar outro emprego Mas eu indico O mapa astrológico Antes de mudar de emprego Fazer o mapa astrológico Para você não dar Mais o tiro errado Agora se você Está fazendo o serviço Dentro de casa E esta mulher Ela não lida bem Com o que você faz Com o que você pensa Veja É a forma com que ela pensa Às vezes Ela quer o teu bem Às vezes Ela não quer o teu mal Não é? Então Se você está Esperando o elogio Ou até ser reconhecida Por tudo que você faz E esta pessoa Esta mulher Seja irmã Mãe Cunhada Filha Patroa Não sei Né? Ou sogra E não está reconhecendo A forma com que você Manipula A sua vida Seu trabalho Seus afazeres Então está na hora De você Refletir O que é que eu tenho feito Que não está bom Para todas as pessoas Se você achar Que você gosta E está fazendo Do seu jeito Então não se preocupe Mais com o que os outros Pensam Porque se você não está Fazendo mal a ninguém E as pessoas estão Apenas com as opiniões Delas Isso não tem Qualquer importância Você que está dando importância Porque você precisa ser elogiado Porque com certeza na infância Você não foi elogiada Pela mamãe Ou pela irmã Que te criou Pela vovó Não importa Não espere Mais nada De ninguém Não espere gratidão Não espere elogio Não espere reconhecimento Faça as suas coisas Em nome de Deus Em nome do prazer Em nome de você Saber que você está fazendo Algo de bom E reflita Através do autoconhecimento Se é para você Continuar fazendo Dessa forma Ou pode até mudar A sua forma de fazer Sendo flexível E amorosa Porque osso Significa que você Você tem sido Dura demais De não ceder De não modificar nada Daí É como se você estivesse Dando com o dorso Da sua mão No rosto De alguma mulher Tipo Não se meta comigo Saia de perto de mim Lá Lá dentro No inconsciente Escute essa mulher Eu não sei quem é Mas escute e fale Por que você não gosta O que eu estou fazendo de errado Seja amorosa Para não doer mais o dorso Não dê mais tapa Com o dorso Você sabe que A dor no dorso Da mão Significa aqueles tapas De humilhação E de rejeição No inconsciente Então está na hora De você olhar Para essa mulher Para sua mãe Para o passado De mulher E olhar Puxa Bem que eu poderia ser Mais feminina Carinhosa E dócil Na hora de dar Minha opinião Ou até na hora De escutar A opinião De alguém Quem sabe As coisas Se harmonizam E quem sabe Eu encontro Até caminhos novos Para me aperfeiçoar Naquilo que eu faço Tá bom Bianca Fica tranquila Eu sei que Pela medicina Eles dizem Que somente Através de muitas cirurgias Que se cura Ou que se retrata Esse problema Só que Pela linguagem Do corpo Nós não negamos A medicina Mas A gente também Tem que ensinar A causa Verdadeira Emocional Psicológica Espiritual Para que você Possa até Ajudar No tratamento Médico E quem sabe Nem vai precisar Fazer cirurgia Tá bom Que Deus abençoe A Aparecida A Jociele E a Bianca E escutem Os outros programas Aí até da Rádio Mundial Que a gente Tá colocando No canal Tá bom Gente Eu vou falar Da agenda Pra vocês Agora Lembrando Que dia 12 de outubro Feriado Agora Eu vou dar Uma palestra Na nossa escola A escola brasileira De linguagem Do corpo E psicanálise Cristina Cairo Que fica em São Paulo Na Vila Mariana Na rua Pelotas Número 106 Exatamente Na frente Do shopping Pelotas E essa palestra Ela será Prosperidade financeira Como ganhar Esse dinheiro Né E como ser feliz No amor Pela linguagem Do corpo Somente presencial Tá bom São Vai ser As 15 horas Na rua Pelotas E o telefone Pra sua inscrição É 011 5574 9010 Tá bom Você liga lá Se inscreve E eles vão te explicar Tudinho Como é que vai ser No dia 13 13 de outubro Eu estarei dando Aqui ó Uma palestra Beneficiente Em Caxambu Minas Gerais E o ingresso É um quilo De alimento Não perecível Que vocês vão ajudar Muitas instituições Tá bom E quem quiser Depois disso Até fazer o curso Que são dois dias De curso Dia 14 E dia 15 Em Caxambu Sábado e domingo Das 10 Às 18 Horas Tá bom É curso de linguagem Do corpo E os mistérios Do universo E pra quem não sabe Essa linguagem Do corpo Não tem nada a ver Com os gestos Tem a ver Com o formato Do corpo Tem a ver Com toda a cura Do organismo Através da associação Que a psique faz E eu ensino A causa E como reverter O quadro de doença Para a saúde Em qualquer idade Tá bom Então vamos lembrar Dia 12 agora De outubro É a palestra De prosperidade financeira E como ser feliz No amor Pela linguagem Do corpo presencial Só lá Lá na escola 13 14 15 Em Caxambu Minas Gerais Tá bom Dia 14 Dia 14 Dia 21 E dia 22 De outubro Na verdade Eu estarei só Dia 22 Deixa eu riscar aqui Dia 22 De outubro Eu darei uma palestra No simpósio internacional De saúde integrativa Às 15 horas E 30 minutos No simpósio internacional Em São Paulo Na Avenida Rebouças Tá bom Gente E só lembrando Que janeiro Começam Dois cursos Muito profundos O primeiro No dia 10 Que é linguagem Do corpo Com psicanálise Não é Que é um ano e meio Aberto a todas as pessoas Pra fazer Toda semana É uma vez por semana Durante um ano e meio Que é o meu curso Tradicional E um novo curso Que eu lancei agora Que vai começar No dia 11 De janeiro Somente para médicos Psiquiatras Psicólogos Psicanalistas Enfermeiros Por quê? Porque eu preciso Me aprofundar Na área médica Porque a linguagem Do corpo Para a cura É um complemento Da medicina Que foi retirado Há milhares de anos E eu vou mostrar Todo o poder E medicina De Hermes Trismegistus Para todos os médicos Uma vez por semana De quinta-feira No período Da tarde Eu já estou avisando Porque eu sei Que os médicos Têm seus dias De plantão Eu não sei Como farão Mas somente De quinta-feira À tarde Começando Dia 11 De janeiro Não pode faltar No primeiro dia De aula Nem no curso Do dia 10 E nem no curso Do dia 11 Não pode faltar No primeiro dia De aula Sendo que no curso Do dia 11 De toda a área médica De psiquiatria E todos Todos deverão apresentar O diploma De formação Para que a gente Possa Mandar Profundamente Aquilo que vai salvar Seus pacientes Em nome de Deus Que Deus Inspire o nosso curso Porque muitos médicos Já estão interessados Nessa metafísica Da saúde No estado emocional De seus pacientes Muitos médicos Atualizados Psiquiatras Psicólogos E psicanalistas E muitos enfermeiros Já estão Se atualizando Entendendo Que não dá Para tratar Só o corpo Não dá Para tratar Somente a máquina Porque a máquina Ela é reflexo Da mente O corpo É reflexo Da mente E até Para a invasão De bactérias E vírus Tem o sistema Imunológico E o que Que nós vamos Ensinar A respeito De manter O sistema Imunológico Completamente Resistente Tá Para isso Que eu vou Dar esse curso Agora para a área Médica Dia 11 De janeiro 2024 E aberta Todas as pessoas No dia 10 Então o curso Dos médicos Terá duração De um ano E o curso Aberto Para todas as pessoas Que tiverem interesse É dia 10 Um ano e meio Uma vez por semana Gente Mais informações Acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br E também informações No nosso telefone Que ele também é WhatsApp 011 5574 9010 Lá vocês vão pegar Informação No nosso site Sobre o curso Que eu darei Agora em novembro 2023 Em Lisboa Lá em Portugal E também O de janeiro Perdão O de abril De 2024 Que eu estarei Na Califórnia Em São Francisco Para dar um curso De linguagem Do corpo Também Lá para todos Os brasileiros Dos Estados Unidos Gente Muito obrigada E para quem Quiser adquirir Todos os meus livros Em casa Você pode Acessar Nosso site Na loja virtual E adquirir E adquirir os meus livros De linguagem Do corpo Eu tenho Oito livros Inclusive o Tote O Hospital do Futuro E tem vários livros Para vocês Poderem fazer a mudança Para melhor Na sua vida Na vida Da sua família E para Portugal E para Califórnia Eu levarei Os meus livros Aqui Da Cairo Editora Eu levarei Para Portugal E levarei Para Califórnia Tá bom? Gente Muito obrigada Que Deus abençoe vocês E paz profunda Tchau Tchau Tchau